Música Olá, eu sou Servília Nogueira e este é o programa Casas Espetaculares. Eu vou conversar hoje com as arquitetas Andréa Reis e Rosana Deletri e a gente vai mostrar uma casa, uma casa importante, um projeto contemporâneo que fica no Tamboré em São Paulo. Rosana, vocês foram responsáveis pelo projeto desde a implantação. Sim, o programa chegou para nós através de um casal com um filho que queria uma casa contemporânea que fosse dinâmica, funcional e que fosse utilizada nas diversas etapas da vida dos dois. Então nós contemplamos o terreno, o terreno tem uma clive considerável, mas mesmo assim conseguimos implantar um projeto onde nós dispusemos o estar, a cozinha, do jeitinho que eles queriam. todos esses ambientes integrados e que ainda contemplasse também a belíssima vista que nós temos aqui do condomínio. E a casa, sim, é uma casa onde você vê, você tem uma paisagem muito bonita daqui, né? Nós temos piscina, nós temos área gourmet, nós temos uma parte de paisagismo interessante, né? Andréia, a gente percebe que vocês utilizaram muitos produtos como madeira, muito vidro e tem até uma pedra grande aqui na casa que vocês deixaram, né? Sim, a gente manteve a pedra que tinha já no terreno original. A gente gostou muito e quisemos utilizá-la no projeto, né? Então tem na garagem a pedra que ficou bem interessante com arquitetura, né? E a gente usou muita pedra também para integrar também os ambientes e utilizar da melhor forma. Então a gente trouxe o travertino bruto para compor com o requinte que a gente queria trazer para o projeto. E aqui você tem um fornecedor que é a Marmoraria Rocamara. Rocamara, é. A gente trabalha bastante com ele. E todo o mármore da casa é deles? Todo o mármore eles que forneceram, né? E executaram também. Então a gente fez o espaço gourmet em Silveston, toda a parte de bancada ali da churrasqueira também. A cozinha também a gente usou o Silveston. A lareira a gente revestiu em travertino romano. E a parte da escada também a gente usou todo o travertino romano para compor também com o piso que é rústico, né? Que fica bem legal. E no lavabo vocês usaram também o marrom, né? O marrom imperial, exatamente. E da Rocamara também vocês têm todos os banheiros? Todos os banheiros foram feitos com ele. Com eles o banho de casal foi inteiro em mármore e piguês, né? Piso e parede. Piso, parede, bancada. E os outros banheiros, todas as bancadas também com eles em mármore e piguês. E o mármore, assim, ele é um produto que dá um efeito maravilhoso. É maravilhoso. A gente vai chegando, essa lareira chama atenção, já fica bonito porque o mármore é uma pedra, é frio, aí você tem a madeira e fica essa coisa, a mistura dos elementos é muito interessante, né? O resultado fica muito bom. Muito legal. E a gente fez exatamente, a lareira é o centro da casa, né? Então, ela é onde une todo mundo, então é um objeto bem principal, assim. A casa possui grandes espaços e área de lazer com paisagismo, piscina e gourmet. Duas salas de estar integradas ao home theater, a sala de jantar e cozinha. Esta área social recebeu piso de madeira de demolição, elemento que une os ambientes. Rosana, e aqui a gente tem essa parte de fora, né? Essa parte de paisagismo, temos piscina, temos o gourmet, né? É até desnecessário falar que o pessoal, os proprietários gostam de receber, né? Exatamente, foi um pedido, foi um pedido. Muitos amigos, você vê a chopeira, então, e você percebe que esse espaço gourmet, uma das nossas preocupações, é que fosse integrada a casa. Então, ela é próxima à cozinha, próxima ao estar interno da casa, e contempla a piscina e a vista aqui do condomínio também, do vale, né? Aqui do Tamboré. E ficou um ambiente bem interessante. Acho que o mais usado da casa. O mais usado da casa. Música 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 Seus sonhos ganham formas. A Enjoy House reuniu para você as melhores e mais renomadas marcas de eletrodomésticos e complementos para a cozinha. Coifas, fornos, cooktops, fogões, refrigeradores, cubas, misturadores e adegas, entre outros produtos, vão deixar sua casa e, especialmente, sua cozinha mais completa, prática e funcional. Tudo isso oferecido com condições super especiais. Venha com seus projetos e sonhos conhecer as tendências e inovações mundiais. Sofisticação, bom gosto e praticidade, tudo em um só lugar. Sinta-se em casa, aproveite e divirta-se. Grande opção de marcas e modelos. Atendimento de segunda a sexta, das nove e meia às dezenove horas. Sábados das nove às dezesseis horas. Atendimento feito por consultores especializados. Visita técnica na obra ou residência. Armazenamento de produtos. Produtos à pronta entrega. Música Crystal Glass é uma empresa que está no mercado há 18 anos, atuando no ramo de vidros e espelhos. Somos uma empresa que está sempre em destaque pelo serviço prestado, eficiência, qualidade e assistência ao cliente na hora da venda e após a venda. Os nossos clientes contam também com garantia de instalação, colocação do produto no local. A Forz Marcenaria Personalizada tem como objetivo fornecer marcenaria de alto padrão para os clientes mais exigentes, com excelência e preço competitivo. A empresa utiliza apenas matéria-prima de primeira linha e muita tecnologia nos móveis que produz. Busca excelência em seus processos e satisfação dos clientes. E para isso, os profissionais da empresa estão em constante reciclagem e inovação. A Mil Grau Aquecedores e Ar Condicionado está no mercado há 15 anos, atendendo residência, indústria, hotel, motel e academias em todos os sistemas de aquecimento de água, banho e piscina. A empresa conta com equipe técnica com mais de 20 profissionais treinados e capacitados pelos fabricantes parceiros para instalação, manutenção corretiva e preventiva. A Mil Grau trabalha com as principais marcas do mercado, vendedores técnicos para melhor adequação do sistema para cada perfil de cliente e trabalha também com lareiras a gás e álcool e aquecimento de ambiente externo a gás. Para a JJ Paisagismo, a satisfação dos clientes é o maior objetivo com excelente atendimento. A empresa se preocupa em oferecer produtos e serviços da forma mais transparente e mostra sempre o comprometimento que tem cada projeto. Atender ao cliente com as melhores práticas e tecnologias de paisagismo, jardinagem residencial e comercial, são algumas das metas da empresa como também alcançar diariamente novos mercados e ser reconhecida em todo o território nacional. Para a JJ Paisagismo, mais que serviços bem feitos, são clientes satisfeitos. Aceite nosso convite e venha nos visitar. Vamos elaborar um projeto e criar o melhor orçamento.